O pessoal do Gustavo Daniel conseguiu mais um pra tocar violão agora aqui, depois a gente conta. 11 horas e 28 minutos, você que tá aí do outro lado, muito obrigada pela sua audiência, participe conosco do programa. Ligue 3307-3951-3307-3952, tem todo um grupo de pessoas, uma equipe inteira, só pra atender você lá do outro lado. Dê, Vanessa, um grande beijo pra você que tá aí, viu? Olha só, gente, você que tá aí do outro lado, tá assistindo a gente, quer que eu te dê uma dica daquelas excelentes? Se você quer mudar de vida, ter um emprego que sempre sonhou e ganhar mais dinheiro, você precisa acreditar em você. Então venha estudar na UNIF e faça já a sua graduação em um grupo educacional presente em várias cidades do Brasil e pagando mensalidades que cabem direitinho no seu bolso, viu? A partir de 139 reais mensais. Olha ali, ó, 139 reais mensais. Essa é a sua chance de escrever a sua história. Aqui você pode, não perca mais tempo. Inscreva-se já no vestibular da UNIF pelo site www.aquivocepode.com.br. São inscrições gratuitas, olha só que boa notícia. É hora de você investir no seu futuro e melhorar de vida. Na UNIF você tem professores altamente qualificados e a melhor relação custo-benefício do mercado. Ligue agora mesmo para o 0800-725-0045. Chegou sua vez? Venha para o NIF e melhore de vida porque aqui você pode. Amaral Augusto. São 11 horas e 30 minutos ainda nesta edição do programa. Agora nós vamos destacar Bang Bang na Torquato Tapajós. Me dá as imagens aí, diretor. Um momento que foi complicado para quem filmava esse tiroteio em plena avenida Torquato Tapajós quando a polícia militar enfrentou homens armados que tentavam assaltar um taxista. Momento de muito, mas de muito desespero para quem fazia essas imagens. E já já nós vamos trazer todos os detalhes sobre este crime e também sobre este tiroteio em plena avenida Torquato Tapajós, uma das mais movimentadas da capital. Não é brincadeira não, solta um pouquinho o som aí, diretor. Abaixa, Brito. Já calma. Abaixa, Brito. Já calma, já abaixei. Já abaixei. Já abaixei. Diretor, se fosse o senhor aí, hein? Eu queria ver. Acabou ter coragem de manter o celular ligado e fazer as imagens de pleno tiroteio na avenida Torquato Tapajós. Coloca aí, coloca o som dos tiros. Volta aí, volta aí. Volta, volta, velho. Não é fácil não, hein? 11 horas e 31 minutos é destaque de polícia que você acompanha em detalhes daqui a pouquinho no programa agora que ainda traz também os destaques de comunidade. Enquanto isso, você que está aí do outro lado, liga para a gente, participa, faz a sua denúncia. O nosso número do WhatsApp é o 981-77-296. Os telefones do Agora são 3307-3951 e 3307-3952. Marcia Lasmar, caso de abandono de animais, hein? Abandono de animais amaral, um cachorro, um cão da raça fila foi encontrado numa casa, foi abandonado numa casa na zona centro-sul da cidade. Policiais militares do batalhão ambiental receberam a denúncia e foram lá resgatar o animal. Vamos ver aqui na tela? O animal foi encontrado em um terreno baldio no conjunto Shangri-La no Parque 10. Este vídeo mostra como ele estava. Sem comer, não conseguia sequer ficar em pé. Os vizinhos chegaram a pular o muro para ver o que estava acontecendo, até porque lá é um terreno abandonado, baldio. E aí viram a condição, entraram em contato com o batalhão. Mas fomos lá e vimos o animal nas condições que estava deplorável. Ele foi levado pelo batalhão ambiental até a clínica para ser atendido. O animal se encontrava realmente muito adoentado, se encontra numa clínica internada, tinha apenas 26 quilos. O dono do cachorro, que também é proprietário do terreno, foi à delegacia para prestar esclarecimentos. Recebemos um comunicado, foi feita a ocorrência, está sendo apurado também, mas aparentemente sim. O cachorro está com o veterinário, que vai ser ouvido aqui também pela polícia, e vai trazer essa documentação toda para comprovar o crime de maus-tratos. Então, a suposta é desnutrição. Se for comprovado maus-tratos, o dono pode ser responsabilizado. O Scooby, da raça fila, tem 10 anos de idade e está bem, e tem se alimentado. A pena para quem comete maus-tratos a animais vai de 3 meses a 1 ano de prisão. 10 anos o cachorro tem, 70 anos. Cada 10 anos, cada ano de um cachorro, equivale a 7 anos nossos aqui. Segundo as pessoas que cuidam de cachorros aí. Eu tive um fila brasileiro há muito tempo, e eu fico me perguntando onde é que está o caráter de um ser humano que deixa um cachorro para morrer. Vejam vocês, o dono é conhecido, sabia que o cachorro estava lá e deixou o animal para morrer. Completamente abandonado. Um cachorro que é um cachorro, apesar de ser um cachorro grande, todo desengonçado, é um cachorro carinhoso. Um cachorro que pula no dono, que faz festa, que balança o rabo. E o proprietário desse animal deixou o cachorro para morrer. É simplesmente triste a gente ver uma cena como essa, de um ser humano tratar um outro ser vivo dessa forma. Com tamanho descaso, indiferença, falta de compaixão. Eu tenho amigos que têm cachorros aí, cuidam dos cachorros assim, com um carinho enorme. Meu amigo Isaac Bermeguin, tem dois cachorros que chamam ali, cuidam dos cachorros com o maior amor. Porque o cachorro, ele não tem rancor, ele não tem raiva, ele só trata com carinho. Ele só trata as pessoas e os seus donos com carinho. E aí ele deixa um cachorro desse, um animal, desse jeito. O pitbull, o pitbull, ele é reflexo e resultado do que o dono faz com ele. É assim, o pitbull é reflexo e resultado do que o dono faz com ele. São 11 horas e 34 minutos, o diretor depois... Diretor, não senhor, não concordo. E olha só, mas mesmo assim, mesmo que seja, não tem que ser morto, não tem que ser assassinado. Tem que parar de ser instigado, é isso que o pitbull tem que ser feito, tem que parar de ser instigado. Mas o fila brasileiro não tem essa característica. O fila brasileiro é um cachorro que ele normalmente era criado em fazendas para poder juntar o gado. Então ele não tem instinto de ataque, não tem instinto de morder ninguém, de atacar ninguém. Ele late, obviamente, para quem é estranho, como todo cachorro faz. Até um fuchihuahua late para cachorro estranho, para gente que é estranho. Agora, esse cachorro deixar desse jeito, nessas condições, olha só as condições. O próprio cachorro não conseguia ficar em pé, não conseguia se levantar. Agora, você que conhece qualquer tipo de animal que está sendo maltratado, que está sendo torturado, pode ligar para o 190 e pode ligar também para o 98842 1547, 98802 3699. Os nossos telefones estão aqui no rodapé e é importante que se diga isso. Nenhum ser vivo tem que ser torturado, tem que ser desnutrido e tem que ser tratado dessa forma, como esse fila brasileiro foi tratado. Scooby foi tratado desse jeito. E o proprietário tem que pagar, porque ele não merece ter cachorro. Ele devia ele ficar sem comer. Amaral Augusto. Marcelo Asmar, eu fico aqui observando o seu comentário, até fico bastante feliz de ver que você tem muito conhecimento na área, que já criou o cachorro. Sabe o quanto um animal desse é importante para a convivência familiar, para a disciplina. É um animal fiel e a gente observa tudo isso aqui, todas essas imagens, né? De um animal que passou por sérios danos e maus tratos. E eu fico me perguntando, será que o inquérito vai andar? Porque a gente sempre mostra o animal aqui arrebentado, quase morto, em alguns casos morto, mas nunca conseguimos mostrar o resultado de um inquérito policial. Queria saber se a delegacia de meio ambiente vai ou não vai levar isso adiante. Porque uma coisa é a gente mostrar o animal nessa situação. Agora está sendo bem cuidado, deve ser adotado por alguma família aí que tem um coração suficientemente grande e capaz de cuidar desse animal aí pelos próximos anos de vida que ele tem. Agora, o que vai acontecer com quem causou o maltrato? Essa pessoa, o proprietário do terreno, que deixou o cachorro lá, como disse o Marcelo Asmar, para morrer. Ele não vai responder pelo que está previsto na legislação? Tem que responder. Porque se meu amigo decide criar um cachorro, entenda o seguinte. Ele vai viver por 12, 15, 20 anos e você vai ter que cuidar dele. É igual uma criança. É a mesma coisa, você vai ter que cuidar. Se você se dispõe a querer ter um cachorrinho em casa, faça... Vem comigo aqui, Carlinhos. Faça que nem meu amigo Anderson Tavares, que tem uma cabelinha lá com a família dele, com os filhos dele, que de vez em quando eu vejo lá. E que paga 70 contos, meu amigo, por mês para mandar fazer a tosa. E com lacinho e tudo mais. Não tem que cuidar direito? Tem que cuidar direito. Um animal é um... Diz que não faz uma trota de ninguém, né? Só dá carinho e amor. E tem que fazer a mesma coisa com ele. 11h38, o Anderson gasta 70 reais por mês só para a tosa. Fora a ração, que é de primeira qualidade. Vou até falar o nome da ração aqui. É o quê? É pedigree. Pedigree, né? Lá, Anderson? É o pedigree, é? Champ? É esse. É esse? É esse mesmo. E o seu... Diretor, qual é a raça do seu cachorro lá, diretor? Dog show, né? O que é o dog show? Como é que ele é? Ah, é dog show e a ração. E o cachorro? Ah, é um vira-lata. Diretor, olha, o diretor dá dog show para o vira-lata. Você vê o carinho que tem com o cão. Então, meu amigo, eu queria ver se trocasse ele de lugar. Bota ele no lugar do cachorro e bota o cachorro no lugar dele. Que é para ele sentir o que é que é passar semanas de fome dentro de um terreno comendo capim. Porque eu acho que na agonia o cachorro come capim. Come mesmo, é sério, não estou brincando não. Olha só a situação do animal, lastimável isso, né? O cara que faz isso com o cachorro, faz com gente. É o mesmo princípio. Tem coragem de fazer isso com o animal, faz tranquilamente com gente. 11h39, Marcelo Asmar. São 11h39min e você aí de casa está dado o recado, liga e denuncie. Não deixa que isso fique desse jeito, não. Agora, olha só, gente, vamos mudar de assunto, porque começa a temporada de cruzeiros em Manaus. E é bom para a economia, viu, Amaral? Que a gente vai receber aí uma série de turistas aí para dar pinta pela cidade. É bom demais, Marcelo Asmar. Aliás, tem repórter nosso aqui que vê na temporada de cruzeiros a oportunidade de pôr em prática o inglês. Marcelo Asmar. A Roberta foi? Bota em prática o inglês. São 11h39min na tela do Agora. Na tela do Agora, a Roberta Cunha traz as informações. Olá, Amaral. É em clima de festa que a Orquestra da Polícia Militar recebe os turistas que estão chegando agora nesse momento desse navio que chegou aqui por volta de 7 da manhã de hoje, trazendo aí pelo menos 835 pessoas. Essa temporada de cruzeiros começou no mês passado e vai injetar na economia local pelo menos 3,3 milhões de dólares. Um aumento de 12% em relação ao ano passado. Esses navios chegam de vários pontos como Caribe, Peru, Uruguai e Europa. A gente vê aqui eles já saindo para conhecer alguns pontos da cidade. Eles vão dar um passeio tanto de ônibus como também de barco. E esse navio que chegou hoje pela manhã veio do Caribe e deve partir hoje às 9 da noite. Eu volto com você no estúdio, Amaral. Obrigado, Roberta Cunha. A Roberta Cunha veio num cruzeiro também, diretor lá do Caribe, né, que ela está. Eu acho que ela desembarcou nesse cruzeiro aqui, rapaz. Me dá aquelas imagens do gringosão lá desembarcando lá. Rapaz, Roberta Cunha e o meu amigo Calil, que comanda o ramo do mercado imobiliário na capital amazonense, estão mandando ver. Olha, tem uma imagem aí muito bacana, que eu vou dublar, viu? Vou dublar essa imagem, não é uma que o gringo vem descendo e faz assim, ó, Cristiano. Vê se tu acha essa imagem aí, que eu vou dublar, vou dublar o que o gringo está falando ali. É bacana, hein? Olha só que é um hotel, né, um hotel cinco estrelas. Olha aí, vou gastar. Repete aí, repete aí. Repete de novo aí, Cristiano. Isso, isso, olha lá. Vou gastar. Rapaz, é, Carlinhos. Tem um maiorzão aí que ele também vai descer, eu vou dublar o que ele vem falando, olha. É um, é um tamanho... É um porrudo. Cadê a imagem dele, Cristiano? Coloca lá o gringuzão. Rapaz, esse aí, esse aí está dizendo o seguinte. Esse aí está dizendo o seguinte. Hoje eu vou comer aquela caldeirada de bodó que o Amaral tanto fala no agora. Rapaz, e veio do Caribe. Eu acho que é o Papai Noel lá do Manauara Shopping, viu? O diretor está parecendo ele, olha. Rapaz, que bacana. Isso significa, meu amigo... Aliás, saiu uma pesquisa recentemente que coloca Manaus entre um dos destinos preferidos, né? E um dos que mais crescem aqui na América Latina. É importante isso, porque depois da Copa do Sul, porque tanta gente criticou, os cruzeiros estão chegando e os dólares também, meu amigo. Tem que deixar muito dinheiro aqui. E eu espero que esse povo seja muito bem tratado, porque quando ele é bem tratado, ele volta. Ele volta. Quando é bem tratado, volta. E uma prova é isso aqui. Se não fosse bem tratado, a agência de turismo que promove um cruzeiro como esse, que não é barato, não viria para Manaus. E está vindo. E tem muito mais aí para vir até fevereiro e março, que é quando encerra a temporada. 11 horas 43 minutos. O que vem pela frente aí, diretor? Eu falo em dólar e começo a gaguejar. Marcelo Asmã, um recado para você que está em casa. Olha só, Mara, eu quero dar uma dica para o pessoal que está em casa aí. Quer acabar com as celulites em até 8 semanas? Com o Imecap Celute, agora é possível. Imecap Celute é o primeiro tratamento completo para acabar de vez com a celulite. Imecap Celute atua diretamente nas áreas das coxas, bumbum e quadris, ajudando a reduzir a celulite, além de acelerar o metabolismo, potencializando a queima de gordura. Imecap Celute é diferente, é o único a unir cápsulas e creme. Só o Imecap Celute age de dentro para fora e de fora para dentro. Dá uma olhadinha aí, veja como funciona. Imecap Celute creme age diretamente nas celulites mais resistentes, diminuindo assim o aspecto casca de laranja e as ondulações da pele. Já a Imecap Celute cápsulas age nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam, quebrando as moléculas de gordura e mantendo a pele mais firme e sem celulite. Viu só? Imecap Celute funciona mesmo. Estudos clínicos já comprovaram a eficácia do Imecap Celute no tratamento da celulite. Comprove você também, Imecap Celute. Mais resultados em menos tempo. E você encontra Imecap Celute em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmaben. Eu disse Angélica e Farmaben. Imecap Celute tem a garantia de qualidade. Dive com Farma. Não aceite outro. 11 horas e 44 minutos. Você que está em casa, obrigado pela audiência. Eu vou rapidamente aqui com o meu amigo Carlinhos. Meu amigo Carlinhos, vamos começar mandando um alô especial para a dona Loló, lá de Tarauacá. Tarauacá que fica próximo a Feijó. Mas onde é esse aí? Tu sabe onde é, diretor? Não, é Tarauacá, diretor. Tarauacá, o diretor está falando. Carauacá, não conhece não. Alô, dona Loló de Tarauacá. Obrigado pela audiência. Ingrid que está falando. Ela está assistindo ao programa, é, diretor? Dona Loló, aquele beijo especial do meu amigo Carlinhos, que conhece aí a região do Alto Juruá, conhece o rio Tarauacá, conhece Feijó, conhece Sena Madureira. Seu Carlinhos, conhece é tudo, não é, seu Carlinhos? Conheço. Seu Carlinhos, como é bodó em inglês? Bodó em inglês? É. Bodó. Bodó? Jói. E como é que você convidaria o gringo que está descendo do cruzeiro para tomar uma caldeirada de bodó? E como é que você convidaria o gringo que está descendo do cruzeiro Eu não sabia que o Carlinhos falava alemão, não. Isso é alemão, isso não é inglês, não. Deixa eu mandar um beijo rapidinho aqui, Amaral. Eu quero mandar um beijo para o Kaique e o Fabrício Soda, da Torquato Tapajós. E para a Neide, me ajuda aí, vai. A Neide, do Mercadinho São José, isso é merchan e beijo ao mesmo tempo. Mercadinho São José, lá onde vende o mais barato arroz do Mercadinho. Não, eu estou inventando. Está igual o Carlinhos, né? Muitirão do Cacau Pereira. E quem é o cachorrinho que está ali atrás? O cachorro do Anderson. Olha isso. Cadê? Bota na tela no geral aí para o telespectador ver a cachorrinha do Anderson. Como é o nome dela, Anderson? Como é o nome? Chacha. Chacha. É Chacha. É Sacha, não é Chá. É Chama, 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 Chamau. Ela come chalchicha lá, Anderson. É Chacha. Marcelo Asmar, chama a atração para a saída de bloco aí rapidinho. E agora você que está aí acompanhando o programa. Não deixa a sua caninha chamar. Inglês, chama inglês. Essa música agora é para o nosso amigo e o... Como é o nome dela? Duplo aí? Gustavo e Daniel. Gustavo e Daniel vai contar para o... Inglês. Gato Junho. Harness em stream. Gustavo e Daniel na tela do agora. Você de casa, a gente volta já, já. Não saia daí. 11h47 é com vocês. E vamos que vamos assim, ó. E só quem já passou o que eu passei, já sofreu por amor. Fidelidade foi em vão, ninguém valorizou. Ficava louco pra voltar e só ouvia, não. Eu te apresento a melhor parte, a recuperação. Eu conheci uma galera que sofreu também. Quando o fim de semana chega, não tem pra ninguém. Tá reunido, tá formado, chama a atenção. Um relacionamento sério com uma pegação. E bonde do solteiro chegou, avisa que tá tudo liberado e quem pega, pegou. Bonde do solteiro chegou, por onde passa a mulherada, grita pra fazer amor. Bonde do solteiro chegou, avisa que tá tudo liberado e quem pega, pegou. Gustavo e Daniel chegou, por onde passa a mulherada, grita pra fazer amor. E só quem já passou o que eu passei, já sofreu por amor. Fidelidade foi em vão, ninguém valorizou. Ficava louco pra voltar e só ouvia, não. Eu te apresento a melhor parte, a recuperação. Eu conheci uma galera que sofreu também. Quando o fim de semana chega, não tem pra ninguém. Tá reunido, tá formado, chama a atenção. Um relacionamento sério com uma pegação. E bonde do solteiro chegou, avisa que tá tudo liberado e quem pega, pegou. Bonde do solteiro chegou.